Fala galera e YouTube, beleza? Eu sou o Gabriel, eu vou acatar hoje Pateus e Pateus e Gawain E uma foto pra vocês Pateus e Pateus e Pateus Pateus e Pateus e Pateus Pateus e Pateus e Pateus e Pateus 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 A vida da vida vai, vamos de pera Vamos de pera, vamos de pera Vamos de pera Vamos de pera, vamos de pera 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 Vamos pera Vamos pera Vamos de 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 pera Dórigui a paixão, pedaceirei a paixão Dórigo a paixão, pedaceirei a paixão